Mamãe A minha ausência Eu sinto saudade Também da senhora A vida que levo Não é muito boa Mas estou lutando Com todo o fervor O que me maltrata É a falta que sinto De você, mamãe E do meu interior Tentando encontrar Meu novo horizonte Deixei para trás Nas raízes, querida Atirei-me ao mundo Em busca de sonhos Pra ver onde está A minha estrada da vida Mamãe, não lastime Não estou doente A minha jornada Tenho que seguir Às vezes eu choro Mas escondo o pranto Me despeço agora Pois tenho que ir Até qualquer dia Um abraço a todos Não dê atenção Aos lábem dos meus Um beijo do filho Que não te esquece Se cuide, mamãe E fique com Deus Que bom se eu pudesse Ser este papel Que agora está Entre suas mãos Sei que estás distante Eu não posso vê-la Mas está pertinho Do meu coração Do meu coração A CIDADE NO BRASIL